Olá, eu sou Raquel Focken, sou engenheira civil e trabalho também com numerologia cabalística. Eu quero conversar contigo sobre tendência oculta. Você sabe o que é isso? Quando a gente faz um mapa, nós fazemos somatórios dos números que representam as letras, mas também analisamos a quantidade de vezes que determinados números aparecem no nome. Quando um número aparece mais de três vezes, é uma tendência oculta. Cada energia, cada número tem três aspectos. O bloqueado, equilibrado e exagerado, que é a tendência oculta. Por que exagerado? Porque ela aparece de forma exagerada no nome. E como que isso se manifesta na nossa vida? A tendência oculta, ela nos proporciona alguns comportamentos ou reações que nos prejudicam, que muitas e muitas vezes são até de forma automática e que mostram o lado exagerado daquele número. Mas como que se formam esses comportamentos automáticos? A neurociência pode nos ajudar a explicar isso. Existe uma teoria da neurociência que diz que quando um conjunto de células nervosas são acionadas juntas, essa repetição desse acionamento faz com que cada vez elas disparem mais rápido e sempre juntas. Então, é como se elas ficassem ali amigas, uma ganguezinha. E que elas vão e vão, cada vez que a gente repete aquela atitude, chega um momento que a gente tem a atitude ou a reação de forma automática. Nós nem percebemos que temos essa reação. Mas vamos ver isso sobre o ponto de vista da tendência oculta. Vamos analisar a tendência oculta 1. A tendência oculta 1, então, ela é o lado exagerado do número 1. E como é que é o lado equilibrado do número 1? 1 é o número da ação, do primeiro, da liderança, da independência, da coragem. E agora imagine todas essas características de forma exagerada. O que você pode pensar? Bom, líder, independente, exagerado? Autoritário, egoísta, ambicioso, aquela pessoa que só pensa nela, que quer que seja tudo feito como ela quer. Nossa, mas ela deve ser uma pessoa bem horrível, né? Tendo todos esses comportamentos. Deve ser uma pessoa até má? Não. Esses comportamentos, além de serem automáticos, normalmente, eles são até pensando no bem dos outros. Mas como? Como que alguém pode ser autoritário pensando no bem dos outros? É porque a tendência oculta 1, como ele é o primeiro, como ele é o líder, ele enxerga o caminho. Ele sabe qual é o melhor caminho, quais são as melhores atitudes, qual é o melhor modo de resolver as situações. Então, ele acaba resolvendo e tomando a frente até para ajudar o outro. Porque ele acha que sabe qual é a melhor atitude que o outro tem que tomar. Ele acha que sabe qual é a melhor forma daquela pessoa de resolver o seu problema. Então, ele fica se metendo na vida dos outros, tomando a frente. Lembra que eu falei que o comportamento automático é uma rede neural estabelecida? Então, a pessoa que tem a tendência oculta 1, ela tem essa rede neural estabelecida de ação, de tomar a frente, de fazer as coisas. E aí, às vezes, ela atropela. E ela atropela porque ela acha que ela sabe qual é o melhor modo de fazer as coisas. Então, vamos ver um exemplo. Vamos imaginar a tendência oculta 1 indo no restaurante com um amigo. Sabe como é que ela se comporta? Claro que eu vou exagerar, tá, gente? Ela se comporta assim. Ela escolhe a mesa. Aí, ela vai escolher a comida dela, o prato que ela vai comer, e escolhe a do amigo. Aí, ela escolhe qual vinho que eles vão tomar. E depois, ainda é capaz de dizer que não, não vamos comer, não vamos comer sobremesa. Porque engorda e faz mal. Vocês viram que ela tomou a frente de tudo? Ela achou que ela estava fazendo o melhor. Que ela estava escolhendo porque ela sabia qual era o melhor prato daquele restaurante. Então, ela aproveitou e escolheu pelo amigo. Ela sabe qual é o melhor vinho. Então, ela escolheu o vinho pelo amigo. Vocês compreendem que não existe maldade. Não é uma coisa que a pessoa faz para prejudicar alguém. Não. Então, muitas vezes, é pensando em ajudar. Vamos ver um outro exemplo. Uma tendência oculta 1 no trabalho. Trabalho em equipe. Temos que resolver um problema. Normalmente, a tendência oculta 1, ela, por ter coragem, pela sua posição e postura de tomar a frente, ela acaba sendo o líder da equipe. Temos que resolver um problema. A equipe se senta para conversar, para dar soluções. Qual é a atitude da tendência oculta 1? Com certeza, ela vai optar pela sua opinião. Pelo seu modo de resolver o problema. Talvez, ela nem escute o modo dos outros. Ou, ela vai escutar e vai botar defeito em cada opinião dos colegas. Mas é que ela sabe o que é melhor. Ela sabe o que é melhor para a equipe. Então, ela vai e toma a frente e resolve a situação do jeito que ela acha que é melhor. Vocês perceberam como é difícil conviver com alguém que tem a tendência oculta 1? Apesar de ela tomar a frente, ela acaba estressando muito as suas relações. E se ela acha que sabe qual é o melhor modo de resolver as situações, vocês acreditam que alguém consegue enxergar todas as possibilidades para resolver uma situação? Claro que não. Cada um de nós enxerga uma parte do todo. Só que se a gente não ouvir o outro, não trocar uma ideia, nós não vamos aumentar o nosso leque de visão. A nossa vida vai ficar muito restrita a apenas aquelas visões que eu tenho. Então, a tendência oculta 1 se prejudica muito. Ela se prejudica nas suas relações e ela se prejudica restringindo as experiências. restringindo o seu leque de possibilidades de viver. Vocês perceberam que são atitudes inconscientes que a pessoa tem pensando muitas vezes, inclusive no melhor para ela e no melhor para os outros e que acabam prejudicando ela mesma? É assim que a tendência oculta se comporta. Mas como fazer para mudar isso? Porque o grande objetivo do mapa numerológico é se conhecer. Então, se eu pego, vejo o meu mapa e vejo que eu tenho um comportamento automático que me prejudica, o que eu vou fazer com este conhecimento? vou me conformar, vou dizer, não, eu sou assim mesmo e pronto? Eu acho que nós estamos na vida para melhorar. Desde que a gente nasce, a gente está aqui para melhorar. Então, se eu tenho esse conhecimento, eu preciso fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Tendência oculta é um comportamento automático daquele número de forma exagerada, que me prejudica. primeiro, como identificar uma tendência, um comportamento automático dessa tendência oculta? Se é automático, se é inconsciente, como é que eu vou perceber isso? E aí vem o primeiro passo da nossa transformação. auto-observação. Se eu recebo um mapa que me diz que eu tenho tendência oculta 1, que eu tenho esses comportamentos, eu preciso parar e pensar um pouco. Quais são os momentos que eu ajo desta forma? Qual é o gatilho, qual é o acontecimento externo que faz com que eu tenha essas atitudes que eu não penso? E aí eu vou começar a pensar, a puxar esses inconscientes, essas atitudes inconscientes, para o meu consciente. E aí eu vou conseguir escolher qual é a atitude, porque é essa grande diferença entre atitudes inconscientes, que já existe uma rede neural estabelecida, para a atitude consciente. Eu escolho. Quando eu escolho, eu estou agindo de forma consciente. E aí eu preciso de muita determinação, eu preciso de muita persistência, eu preciso de muita energia. Porque fácil é a gente manter a rede neural estabelecida. Não existe gasto de energia. E é esse o grande objetivo dessas redes neurais se estabelecerem. É não gastar energia. Então a gente tem atitudes automáticas. É como você dirigir. Você entra, liga o carro, faz tudo. Faz movimentos simultâneos e sem pensar. Você não gasta energia nenhuma dirigindo um carro. Agora, se você tivesse que pensar em cada atitude, que é o que a gente faz quando está aprendendo a dirigir, a gente dispende de uma energia bárbara. Não é? Só que, se a gente não tomar esses comportamentos, não puxar eles para o nosso consciente, não ter essas análises, nós vamos ser a mesma pessoa sempre. Nós não vamos mudar. E não é esse o nosso objetivo de vida. Nosso objetivo é melhorar. Melhorar a cada dia. Então nós precisamos realmente fazer essas reflexões. Nós emitimos uma energia. Nós temos uma assinatura energética. E o nosso estado mental, consciente ou inconscientemente, ele vai alterando essa energia. A cada situação. E justamente essa energia que nós emanamos é que cria a nossa realidade, é que cria as experiências que nos acontecem. Então, se a gente está sempre emitindo a mesma energia, aquela assinatura eletromagnética igual, a nossa vida vai ser o quê? Igual. Nós vamos estar atraindo as mesmas atitudes, as mesmas experiências, para que a gente continue emanando a mesma energia. Então, para a gente mudar qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos alterar essa assinatura eletromagnética. Então, nós precisamos ter essa transformação. Não tem outro jeito. É observar qual é o gatilho que aciona a atitude automática e escolher a atitude. Escolher diferente. Então, a tendência oculta um, depois de toda essa análise, depois de receber o seu mapa, de identificar que momentos que ela tem essas atitudes automáticas, ela vai no restaurante com o amigo. O que ela faz? Quando sente o ímpeto de escolher a mesa, quando sente o ímpeto de escolher o prato do amigo, ela não faz isso. Ela deixa que o amigo escolha o seu prato. E, se for assim perfeito, ela ainda vai seguir a sugestão do amigo para o prato dela. Uau! Que mudança, hein? E olha só as oportunidades que ela está abrindo. Ela está aprovando um prato que talvez ela nunca escolhesse. mas ela está mudando. Está abrindo as suas possibilidades de experiências novas. Que bacana! E, além disso, ela está dando a oportunidade ao seu amigo de escolher, de acertar ou de errar, mas de fazer a sua própria caminhada. porque a nossa maior demonstração de amor é deixar as pessoas serem o que elas são. É elas escolherem os seus caminhos. Mesmo que você está vendo nossa, vai escolher errado, não é um caminho melhor. nós não sabemos se é o caminho melhor para ela. Só ela pode escolher o seu caminho. É errado? Ela vai se dar mal depois? Paciência. Talvez ela precise justamente desta experiência de erro para crescer e para ser uma pessoa melhor e para ter uma outra experiência daqui adiante que vai necessitar justamente desta caminhada. Então, nós precisamos deixar as pessoas serem o que elas são e nós também assumirmos o comando de quem nós somos e de quem nós queremos ser. E isto é que o mapa nos dá essa noção, essa experiência, este conhecimento. Porque é tendo conhecimento e é analisando a nós mesmos, ao mundo e as coisas que nos rodeiam que a gente pode mudar e ter novas experiências e ter uma vida cada vez melhor. Eu espero que vocês tenham gostado e se quiserem conhecer mais do meu trabalho, é só me procurar nas redes sociais junto com a Vanice. Ok? Um abraço. e aí